Saara, cenário de histórias bíblicas e míticas, onde a ira do deserto desafia a tranquilidade e a calmaria da imensidão e do vazio. O deserto das dunas de areia, das montanhas rochosas, dos incríveis oásis e das traiçoeiras miragens, das belezas e armadilhas. É possível viver em um lugar como esse, desafiando a natureza e a solidão? O deserto do Saara é o maior deserto quente do mundo, com cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados e ele passa por 11 países, incluindo o Egito, exatamente onde eu estou agora. Hoje eu vim aqui no deserto do Saara para mostrar com exclusividade aqui no nosso canal um pouco da vida das pessoas que moram aqui no meio do Saara. O deserto do Saara também é conhecido como The Great Sea Sand ou como o Grande Mar de Areia. Isso por conta da sua imensidão. Mas também porque especificamente aqui nesse lugar, acredita-se que há milhares de anos atrás já foi parte do mar. Isso porque já encontraram diversos esqueletos de peixes e de animais marinhos nesse local. A gente também, às vezes, consegue encontrar pedaços de conchas. Dá para acreditar nisso? Também existem diversos estudos que falam que o deserto do Saara também já teve muita vegetação e já foi habitado tanto por animais quanto por pessoas. Existem estudos mais profundos que falam que cerca de 10 mil anos atrás era muito parecido com uma savana. Partimos da cidade de Bahuite, no ásia de Bahreia, a 400 quilômetros de Cairo, com destino ao Saara. O objetivo é encontrar as pessoas que moram nessa região e descobrir mais sobre seu estilo de vida. Antes de encontrar um dos únicos vilarejos da cidade, paramos pelo deserto preto, um vale de montanhas escuras que, há milhões de anos atrás, eram vulcões ativos. Quando a gente imagina deserto, especificamente Saara, logo vem na nossa cabeça areia e dunas. Mas, não necessariamente. Aqui nessa região que a gente está agora, que se chama Deserto Preto, especificamente aqui na cidade de Al-Hat, é muito comum que o deserto tenha formações rochosas e montanhas como essas aqui. Essas montanhas específicas na região do deserto preto, elas têm esse formato porque, na verdade, há milhares de anos atrás, eram vulcões. E esses vulcões entraram em erupção e a sua lava, quando secou, acabou formando todas essas rochas na coloração preta. Então, o que a gente tem aqui no chão, cobrindo toda essa área do deserto, é basalto. Ela tem essa coloração preta e tem de vários tamanhos, obviamente, tem rochas enormes como essa daqui. Olha só o que a gente acabou de achar aqui. Um buraco no meio do nada, que provavelmente foi feito por algum animal que vive aqui no deserto. Qual animal você acha que isso é? Uma cobra ou escorpião, talvez? Continuando o nosso caminho pelo Saara, encontramos um pequeno vilarejo com menos de 300 habitantes no meio de uma oásis. E nós acabamos de chegar em um vilarejo que se chama El Hes, que cresceu dentro de uma oásis, literalmente no meio do deserto. Não parece que a gente está no meio do deserto porque aqui tem várias árvores e aqui vocês podem ver, tem hibiscos, que aqui no Egito se chama carcadê, que eles vão para fazer bebida, para fazer chá, para fazer suco. E aqui a gente tem uma pequena plantação de tomates no meio do deserto. Mas, Lana, como que isso é possível? Em conversa com o nosso guia Ahmed, morador do oásis, ele nos conta que a população local depende dos poços subterrâneos, já que não existem braços do nilo que possam abastecer a região. E dessa água, sobrevivem e também criam-se sustento, como as plantações, e também criando gado. As pessoas começaram a viver aqui porque encontraram uma fonte de água embaixo do chão, subterrânea. Como vocês podem ver por aqui, eles conseguem fazer essas plantações usando esses tubos, esses canos, que tiram a água debaixo do solo e conseguem distribuir para fazer a plantação de verduras, de legumes, de frutas. Não só para poder sobreviver, para uso, consumo próprio, mas também até para exportar, como, por exemplo, as tâmaras, que são comercializadas aqui de Alohats para vários lugares do Egito e do mundo também. Essa é uma bomba que eles utilizam para retirar a água do solo e, através desses encanamentos, essa água é levada para um tanque, um reservatório que foi cavado debaixo do solo. Eles utilizam aqui no vilarejo a água desses reservatórios, porque, como vocês podem imaginar, no deserto não tem água e não é possível trazer água de outros lugares para cá. Então, toda a água que é utilizada aqui no deserto vem dessas fontes subterrâneas e existem esses poços, esses tanques subterrâneos que eles criam para poder distribuir a água dentro do vilarejo. Música Música Porque é forte. Eles gostam de receber as pessoas aqui no Egito com chá. É muito comum na cultura deles receber as pessoas com chá quente. Mesmo morando no deserto, que pode chegar a temperaturas extremas, eles sempre estão tomando chazinho. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho das casas das pessoas que moram aqui no deserto. Música Esse vilarejo tem uma população minúscula. São menos de 300 pessoas morando aqui no meio do deserto. E as casas dessas pessoas são construídas com materiais bem simples e baratos. Como esse tijolo aqui, por exemplo, que é cortado de uma pedra específica de uma cidade chamada Minha, que fica aqui no sul do Egito e trazida para cá. Porque essa pedra é muito leve e muito barata também. E essas casas aqui são os modelos das casas construídas aqui no deserto. Tem casas mais simples também, feitas de tijolos de barro, por exemplo. Essa casa está em construção ainda, então a gente não consegue ver exatamente, mas a gente pode ver que tem muitos materiais simples e uma grande área aberta em volta da casa. E os muros também são super baixos. Como são uma população muito pequena, as pessoas aqui todas se conhecem. A gente também vê que os cercados das casas são feitos com essas plantas secas, que são como uma vegetação seca, olha só. Que são feitas, são entrelaçadas de alguma maneira para poder proteger essa área. E dentro desse espaço, eles criam animais, criam galinhas e etc. A gente encontrou algumas pessoas locais que moram aqui, eles estão assistindo a gente gravar. Olha eles aqui, ó. Oi! Perguntei ao nosso guiar-me de qual a melhor coisa em morar no deserto. E ele respondeu que é sua bela natureza. O ambiente seco desértico é muito bonito. A natureza aqui é maravilhosa. E o deserto branco é tão bonito que atrai qualquer pessoa de fora. É calmo, sem barulho, sem poluição de fábricas. Então o ambiente é calmo e tudo é natural. Aqui nessa região, gente, é muito louco, mas as pessoas não têm energia elétrica durante o dia inteiro. A energia elétrica aqui é fornecida durante quatro horas por dia. Então, durante essas quatro horas, são as horas em que eles utilizam para fazer tudo que é necessário no dia. Por exemplo, usar a bomba de água e etc. Quando chega a noite aqui, eles não têm energia elétrica para nada. Em algumas outras vilas, outros vilarejos que têm mais investimento, eles conseguem usar placas solares para merzenar energia e utilizar no momento que eles não têm o fornecimento de energia elétrica. O que não é o caso dessa vila, que é uma vila muito mais simples e mais humilde. A medida em que o sol se põe por trás das montanhas rochosas e dunas do Saara, apertamos o passo em direção a uma área segura para acampar. Vamos passar uma noite no deserto e ter a mesma experiência dos primeiros povos que chegaram aqui e dos nômides beduínos. Fomos presenteados com uma bela apresentação de música tradicional. Assistimos a lua cheia em volta da fogueira e ao som da banda improvisada. Em março de 2022, vou levar um grupo de brasileiros para conhecer o Egito comigo e ter a experiência de acampar no deserto. Para acessar o programa completo da nossa expedição Egito Março, clique no link na descrição desse vídeo ou vá até o nosso Instagram, é arroba brasileira no Egito. As temperaturas também costumam variar muito aqui no deserto do Saara. Quando é dia, costuma ser muito mais quente do que a noite. Isso porque a areia não tem capacidade de absorver o calor e manter esse calor. Então, durante a noite, que não tem raios solares, não tem incidência solar aqui no deserto, costuma ser muito, muito, muito frio mesmo. A temperatura cai drasticamente. Agora nós estamos no inverno, então, obviamente, as temperaturas vão ser muito mais baixas do que no verão. As máximas podem chegar até 47 graus. Em algumas partes do território do Saara, em outros países, já chegou a alcançar marcas muito mais altas do que isso. E nos dias mais frios, principalmente à noite, as temperaturas já chegaram a menos de zero. E por conta disso, os moradores aqui da região do deserto, eles já estão preparados para essa variação de temperaturas. No verão, eles têm roupas que protegem a pele da incidência solar. Então, eles costumam usar um tipo de vestimenta que se chama galabeia, que cobre os braços, também usam turbante para cobrir a cabeça e não acabar tendo problemas em relação à incidência altíssima do sol na pele. E durante o inverno, eles estão preparados de uma forma diferente. É super comum aqui de utilizarem cobertores, roupas, luvas, acessórios feitos de pelo de cabelo. Isso porque o pelo do cabelo é um ótimo isolante térmico, então ele ajuda a manter a temperatura do corpo mais quente. Nós vamos dormir agora no nosso camping e a gente vai ter as nossas barracas e sacos de dormir. E também teremos um combo de cobertores de pelo de camelo para ajudar a segurar a temperatura, porque a gente está extremamente frio. Está muito frio mesmo, eu não consigo sentir os meus dedos de tão frio. E eu vou mostrar para vocês como que é a nossa tenda por dentro. Aqui nós temos os nossos sacos de dormir, colchonetes e os famosos cobertores de pelo de camelo. Para ajudar a aguentar o frio que está fazendo agora. Nós acabamos de acordar aqui no deserto e está extremamente frio, muito, muito frio mesmo. E por conta da calmaria da noite, os animais do deserto começam a sair. Eles começam a passear. E olha só o que a gente encontrou. As pegadas de uma raposa. Vem aqui. Aqui a patinha da raposa. Além da raposa, também tem outros animais que vivem aqui no deserto. Como, por exemplo, uma espécie de rato, de roedor. Que é exatamente o que a raposa caça durante a noite. Então, sempre que a gente vê as pegadas da raposa, a gente também vai encontrar as pegadas desse rato. E além de outros animais peçonhentos, mas que a gente não encontra exatamente aqui, nesse lugar. Como cobras, escorpiões. Durante a manhã, nosso guia foi até a cozinha improvisada do acampamento e preparou em segundos um belo café da manhã. Questionei a Ahmed o que faziam em seu tempo livre morando em um lugar como Saara. Nós saímos de casa, fazemos um almoço no deserto, nas plantações e passamos o dia sozinhos. Vamos em qualquer lugar com árvores e areia ou próximo de uma fonte de água quente para as crianças bicarem. Porque estão acostumados com a natureza. Também. Xucran, xucran. Na imensidão do deserto, a vida pode ser simples, mas tão bela como as paisagens do Saara. Encontramos um povo com dificuldades, mas preenchidas de alegria e sorrisos sinceros. Assim como esse grande mar se preenche de areia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto